Vamos seguir com o concurso Miss Kids Vamos trazer já na passarela a primeira candidata Já agora no social, é isso mesmo? Vamos no social agora A primeira candidata é a... Opa! Anaísa Cian Langaro Vamos entrar nos canaisa de Santos Ela é do símbolo de escorpião Ela é filha de Juliano Lucas Langaro e Michele Cian Langaro Ela estuda no colégio Monteiro Lobato e faz a primeira série A música favorita é Altas Madrugadas com a Fernanda Bum O filme favorito é o Malebola Ela gosta do seu rock é dançar E a profissão é o que ela pensa no futuro Ela sonha em ser cantora A música favorita é o � Senat Praha! Que vencer é? A música favorita é o livro Er o seguinte O tempo no se acha que às vezes É o tempo, é, ou o tempo Vamos pedir para Anaísa dizer uma frase Que venha definir a vida Palmas para Anaísa Na passarela mais uma candidata Do concurso Bistim Vamos chamar a Maria Clara Tonini Moreira A Maria Clara tem oito anos e é do signo de touro Ela é filha de Aimoré Nunes Moreira O Francis Lang Solini Moreira Ela faz o terceiro ano do Colégio São Marcos A sua música favorita é o trem da alegria O filme O Guarda de Shopping é uma comédia O hobby da Maria Clara é brincar, tocar violão, dançar, cantar, desenhar O que ela pensa no futuro é ser professora de dança Vamos pedir para Maria Clara dizer uma frase que venha definir a vida Assim para ganhar, mas para ganhar, mas para ganhar, mas para a reeleição Palmas para Maria Clara Vamos lá então, vamos lá tirar um pouquinho do grave aí Vamos lá para a terceira candidata ao concurso Bistim Na passarela, Vitória Pereira da Cruz A CIDADE NO BRASIL 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 A Vitória Cristina tem 6 anos, ela é do signo de Aquarius, é filha de Juliano Ferreira da Cruz e Suelen Pereira da Núñez. Ela faz a primeira série, o primeiro ano da escola John Kennedy. A música favorita é a gospel, o filme Meu Malvado Favorito. O que ela gosta mesmo, o seu hobby é brincar. O que ela pensa no futuro, ela sonha em ser professora. Vamos pedir para a nossa pequenina Vitória, Cristina, dizer uma frase que venha a definir a vida. Nasci na barriga da mamãe, cresci, a mamãe gostou, eu me amou. Palmas para a Vitória! Palmas para a Vitória! Palmas para a Quarta e Última Candidata no concurso, Esquites. Na passarela, outra Vitória. Vitória, pinga-fogo de Oliveira! Palmas para a Vitória! Palmas para a Quarta e Última Candidata no concurso, Esquites. A Vitória tem oito anos. Ela é do signo de Capricórnio. Ela é filha de Trenson Pica-Fogo de Oliveira. E é Andréia Cristina Rocha. Ela é filha de Trenson Pica-Fogo de Oliveira. Ela é filha de Trenson Pica-Fogo de Oliveira. Vamos agora chamar as candidatas ao concurso...